E essa daqui é a Genova, uma concessionária Fiat que está te esperando essa semana com uma super promoção. E promoção em comemoração aí já a Ferrari, torcendo pela Ferrari, né? Torcendo pelo Rubinho, pela Ferrari, loja toda vermelha, realmente torcendo muito por ele. Bom, agora torcendo também para que você faça um bom negócio, porque eles estão aqui, gente, com a linha completa Fiat, com preços excepcionais e legal. Financiamento para você em até quantos meses? 36 meses. Com taxa pré-fixada de quanto? 1,99 apenas, Cláudia. A partir de 1,99, vem para cá, escolha o carro que você quer, sinta com o vendedor, faça um plano bom. Eu tenho certeza que você vai pagar pouquinho por mês com essa taxa a partir de 1,99. Gente, é bom demais, tem que vir para a Genova e fazer bom negócio. Me fala uma coisa, quem está querendo trocar de carro tem troca com troco? Troca com troco, a avaliação não usada é muito boa, aceitamos todos os veículos a partir de troca. Realmente, vem para cá, para a Genova, nesse final de semana nós estaremos abertos. No sábado até as 22 horas, porque nós estamos próximos do autódromo, então no domingo nós não temos possibilidade de abrir. Então, sábado até as 22 para melhor atendê-lo. Ótimo, e domingão, todo mundo torcendo pela Ferrari junto com a Genova. Dá uma passadinha aqui, vem no sábado, gente, até as 10 horas da noite, dá tempo de você fazer a sua excelente compra. Sair de Fiat 0,5 km, essa taxa maravilhosa, com essas condições boas para pagar. Traz o seu usado, ele vai ser bem apalhado, eu tenho certeza que você vai fechar um bom negócio com a Genova. Então, só para repetir, de segunda a sexta, qual que é o horário? Das 8h às 20h. No sábado? Nesse sábado, das 9h até as 22h. Endereço daqui é Avenida Interlagos, 1550, 5633-4500. Genova, concessionária Fiat de primeira, na ponta, acelerando junto com você, vem.